Você acha que eu consigo viralizar uma conta de Roblox no TikTok em uma semana sem ninguém saber que sou eu? Pois é isso que eu vou fazer nesse vídeo e eu quero saber quantos seguidores eu vou conseguir ganhar em uma semana. Eu tô aqui no TikTok em uma conta minha que eu tinha velha que eu nem sabia. Então, primeiro eu preciso mudar essa minha conta aqui. Ela tem 39 seguidores. O nome de usuário, gente, vai ser outro, né? Na xaxa. Não, na xaxa é muito normal. Neste Roblox, gente, uma coisa bem gringa. Achei interessante a descrição. Amo Roblox. Me sigam para mais vídeos. Acho que tá ok. Será que eu consigo colocar um emoji? Consigo. Pronto. Agora, a gente tem que fazer uma foto de perfil, né? Que não pode ficar essa minha cara ali, não. Então, eu vou pegar a conta de Tê Doido. Eu vou colocar esse cake que eu tenho, que é de uma menina de cogumelo, assim. Eu não sei, eu tenho faz tempo. Eu só preciso mudar a cor, né? Porque eu não quero ficar com esse tom de pele amarelo de Tê Doido, não. Meu! Ela não tem esse direito. E eu preciso fazer uma fotinho para pôr lá no meu TikTok. Então, eu vou entrar no jogo do catálogo. Prontinho, gente. Entrei aqui. E bom, eu vou vir aqui e vou colocar um fundo de uma corzinha, assim. Acho que eu vou botar rosa ou azul. Acho que azul combina mais com essa minha skin. Ou vermelho também. Ah, esse vermelho. Amei. Perfeito. Gente, eu tô achando que isso vai dar muito bom. Mas vamos lá. Pronto. Vou tirar um print aqui. Agora, eu não sei se eu vou precisar recortar. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, gente. Vou dar um zoom. Eita, não tanto. Aqui, ó. Acho que aqui tá ok pra ficar uma foto bem de perfil. Deu boa. Pronto. Foto de perfil atualizada. Agora, nós temos que ir em busca do nosso primeiro vídeo. Eu vou recriar TikToks famosos. E pra isso, eu vou pesquisar aqui Roblox. E a gente tem que ver alguma coisa que tá muito em alta, com muita visualização. Nesses últimos dias. Não pode ser uma coisa velha. Então, eu vou vir aqui em vídeos pra gente ver o que a gente acha. E eu também tenho que seguir pessoas. Mas isso eu vou fazer depois de eu postar o primeiro vídeo. Então, eu vou dar uma pesquisada aqui e eu já volto com vocês. Bom, gente. Eu achei essa conta aqui que postou esse vídeo há três dias atrás. E já tá com 45 mil likes. Isso em três dias é muita coisa. Então, quer dizer que é uma trend que já tá viralizada. Que a gente pode participar também. Porque, olha. Tem várias pessoas que já fizeram um vídeo nesse estilo. E, pelo que eu entendi, é basicamente, geralmente skin de casalzinho. Assim, um azul e um rosa. Mas, no caso, essa menina fez azul e rosa porque ela tava sozinha. Então, é meio que esse o contexto. E, basicamente, a gente vai tentar fazer, reproduzir esse TikTok viral. Pra tentar crescer a nossa conta. Então, eu vou comprar um cabelinho vermelho. Vermelho não, preto. Porque eu vi que os dois vídeos aqui, com mais famosos, os três que tem. As meninas tem um cabelo preto. Então, eu vou ter que comprar aqui um cabelo preto pra fazer essa trend. Pronto. E eu vou ter que tirar a maioria dos meus acessórios aqui, porque... É só com o corpinho do Roblox mesmo. Se bem que eu acho que tem que comprar uma roupa dessa cor. Que o Roblox não vai deixar sem nada, né? Ah, gente. Eu descobri que tem um nome pra essa personagem, aparentemente, que é TV Girl. Eu não sei do que que é. Se vocês souberem, comente aí pra mim que eu tô um pouco curiosa. E pronto. Vamos comprar aqui e colocar na skin. Deixa eu ver se elas estão com o roxinho. Elas estão com o roxinho meio entediado. Que já é o que eu tô aqui, gente. Eu acho que eu já estou pronta. Então, eu tenho que ir no desastre naturais. Só que eu não vou conseguir colocar esse negocinho do microfone. Porque eu acho que nessa conta minha, eu não tô com o negócio de microfone ativado. Mas tudo bem. Bora lá, gente. Começou aqui a partida. Então, eu basicamente vou ficar aqui enquanto o desastre vai rolar ali atrás. E como eu já tô gravando aqui pro vídeo, eu vou pegar do vídeo mesmo pra editar depois. E eu vou colocar na legenda, eu acho, que quando você não tem o seu TV Boy. Alguma coisa assim parecida com o vídeo da outra menininha ali. Então, eu tenho que esperar o desastre acontecer pra ficar um negócio bem, sabe? Tipo, o caos acontecendo ali atrás. Eu nem entendi um pouco direito. Bom, gente. Já tô aqui no meu editor. Eu vou fazer uma edição bem simples mesmo. Porque o que interessa é a legenda. Já baixei o vídeo aqui. Então, eu vou tirar o áudio dele. E colocar aqui. E acho que aqui termina que esse aqui já é o barulhinho do TikTok. Então, deixa eu cortar. Cortei. E a gente vai colocar a legenda. E deixa eu ver como é que ela tinha feito. Essa outra menininha aqui que postou hoje. Ela colocou, você não tem ninguém pra fazer skin de TV Girl. E daí, eu tinha visto num comentário alguém. Você não tem nenhum TV Boy. Que seria o azulzinho, né? Então, eu vou colocar isso. Olha, gente. Eu acho que ficou legal. Botei aqui, né? Pra você não ter ninguém pra ser seu TV Boy. Eu acho que ficou bom, gente. Deixa eu tirar essa animação aqui. Porque é pra ficar mais simples, né? Se não, vão desconfiar que sou eu. Não quero que ninguém descubra que sou eu. Quem é ela? Agora, é só eu exportar aqui. Pronto, gente. Terminei de editar aqui, de exportar. Agora, a gente vai postar o nosso primeiro vídeo. Gente, não é fácil. Tem que dar um trabalhinho aqui. Mas, tô torcendo pra esse vídeo viralizar. Porque é uma trend bem alta. Na verdade, eu tenho que salvar esse áudio aqui. Pra dar mais chances de viralizar. Bom, gente. Vou postar aqui mesmo. Não sei se vai ir com o som autoral daquele. Ou se vai ir como o meu. Mas, vamos lá. De legenda, eu vou colocar marca alguém aí. Agora, a gente tem que colocar as tags, que são muito importantes. Vou colocar a hashtag Roblox. É TV Girl For You. Pronto, gente. Coloquei várias tags aqui. Quanto mais tags relacionadas ao vídeo que vocês fizerem, tem mais chances de viralizar. Então, vou publicar. E agora, vem a parte mais legal do processo. Que é a gente seguir muitas pessoas. Porque eu não tô seguindo ninguém nessa conta. Então, pra minha conta aparecer pra alguém, eu tenho que seguir algumas pessoas, certo? Então, vamos lá. Gente, eu vou saindo seguindo aqui todo mundo. Bom, vou seguir o Roblox também, né? Quero seguir mais contas brasileiras. Porque tem mais chances de viralizar, né? Gente, eu quero seguir muita gente. Mas não sigo muita, que pode dar problema também. Gente, voltei aqui depois de uns 40 minutos. Eu segui umas 100 pessoas. E eu segui pessoas, basicamente, que comentaram no vídeo que eu me inspirei pra fazer o meu vídeo. E, bom, a gente já tá com 61 seguidores. Então, já dobrou. O nosso vídeo ainda tá com 8 visualizações. Porque nem todo mundo que me seguiu de volta vai assistir. Mas ele ainda pode viralizar, gente. E teve um comentário aqui. Então, gente, agora eu vou fazer mais um vídeo. Que eu vou chamar minha amiga pra fazer esse aqui. Que teve 1 milhão, olha. Gente, que é basicamente os dois bonequinhos dançando. Só que assim, o boneco que ela fez, gente, ele é a minha Chernobyl. Porque eu vou mostrar pra vocês. Agora, meia-noite e meia, eu fiz ela criar uma conta. Pra fazer esse vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dançar aqui com um emote até... Gente, o TV Boy de Chernobyl. Desumano. Desumano. O que tá acontecendo comigo? Ok, deixa eu tentar fazer outra coisa aqui. Sei lá. A gente vai fazer coisas aleatórias. Nossa, gente, achei o meu TV Boy. Ele é bem diferentado. Mano. Aí, eu tenho que dançar também quando tiver a partida. Aqui, gente. Agora vai. Agora vai. A gente tá na partida. Vem cá e dá volta em volta de mim. Oh, ruim que tá com essa neblina aqui. Ai, o meu chat tem que parar. Não, nossa. Agora sim, a gente não vai enxergar. É nada. Gente, já editei e postei o vídeo aqui. Gente, eu achei que ficou muito engraçado. Pelo fato de tá com essa skin, entendeu? Pareceu um negócio meio zoado. Coloquei aqui as tags, tudo mais. E, gente, agora eu vou deixar aqui uns dias o vídeo. E eu também quero fazer uma coisa que é o quê? Sair curtindo os comentários desse vídeo que é mais famoso. Porque se as pessoas gostaram desse vídeo aqui, elas provavelmente vão gostar do meu perfil. Porque é no mesmo nicho, entendeu? Então, é pras pessoas darem aquelas talqueadinhas no meu perfil. Então, eu vou curtir aqui todo mundo. Enfim, gente. Aqui, uns dias ou um dia, eu volto com vocês pra gente ver quantos views a gente já ganhou. Quantos seguidores a gente já ganhou. Segundo dia. Voltei, gente. Se passaram dois dias desde que eu criei a conta. E nós já estamos com 119 seguidores. O que é muita coisa pra dois dias. E o nosso primeiro vídeo viralizou, gente. Viralizou não tanto, mas... Ele já está com 1.700 views. O que é muito bom pra uma conta que começou há dois dias, né? Enfim, eu fiz mais três vídeos novos que eu não pude gravar ontem. Que foi esse aqui dessa trendzinha que eu continuei no tema de TV Girl, que eu vi que o pessoal gosta. Fiz esse aqui inspirado em outro vídeo viral. Que é esse aqui, ó. A gente mostra pra vocês. Olha que teve 700 mil, 200 mil. Daí eu fiz inspirado. Repostei aquele vídeo que eu tinha feito. Coloquei essa legenda que eu achei que foi o mais legal. Enfim, gente. Eu estou muito feliz que o nosso primeiro vídeo já está aumentando as views. E tem vários amigos que eu fiz aqui. Que eu andei conversando pra gente trocar ideia. E trocar, assim, tipo, se apoiar, sabe mesmo? Agora, eu favori ter aqui um vídeo pra gente recriar hoje. Que a gente tem que recriar vídeos virais. Que é esse aqui, ó. Tá com 160 mil. E é, nossa, por que ela demora tanto pra me responder? Eu o dia todo no Roblox. Aí eu achei esse joguinho, gente. Que ele é basicamente uma festa. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dançar. Minha Nossa Senhora. O povo tá dançando mesmo. Gente, eu vou chegar aqui e vou dançar no meio de todo mundo. Eu tenho que sincronizar a dança. Aqui. Enfim. Nossa, tá parecendo até doido ali em cima. Será que o povo vai ver? Vai se ver? Dá mais engajamento se o povo comentar. Vamos ver no que vai dar, gente. Mas espero que não descobrimos que sou eu. Gente, eu quero dançar com eles. Vou sincronizar a dança também. Gente, eu vou dançar em cima da mesa. E é isso. Mano, que loucura esse jogo, véi. Eu parei aqui. Deixa eu ver mais alguém que eu possa dançar. Ai, eu não sei. Calma. É que tem muita gente. Vou dançar com esses aqui, ó. Com esse gatinho que eu vou dançar. Vou sincronizar a dança. Uou! Apareceu mais um aqui pra dar essa dança, hein? Olha só, gente. Mano, que loucura, véi. Tá, será que eu faço mais algumas danças com mais alguém? Eu vou com essas meninas aqui, gente. Parece legal. Vou dançar com essa menina aqui. Pronto. Gente, eu amo esses skins. Eu já falei pra vocês. Eu amo. Ah, eu não sei. Ela me abandonou. Mas tudo bem, acho que já deu boa. Agora eu vou fechar aqui e vamos editar. Então quando for pra postar aqui, eu volto com vocês. Gente, agora vocês provavelmente estão vendo a tela do meu celular e não minha facecam. Porque eu acho que vai ficar melhor eu postar pelo celular. Enfim, vou pegar esse áudio aqui porque eu achei muito engraçado. Eu acho que vai combinar bastante com o vídeo. Então, eita, socorro. Olha eu aqui, gente. Pronto, gente. Coloquei o vídeo. Meu Deus, tá bugado isso aqui. Socorro. Enfim, vamos colocar aqui a legenda. Pov. Por que será que ela não tá me respondendo? Eu nem sei se era isso que tava no outro vídeo lá que eu tô me inspirando. Mas eu acho que eu vou botar isso, gente. Eu acho que ficou mais engraçado. Eu na festa do Roblox. Não, gente. Isso aqui vai ficar muito bom. Tomara que viralize também. Aqui, vou colocar bem pequenininho aqui. Acho que eu vou botar de amarelo esse aqui. Pronto. Gente, eu amei. Deixa eu ver se tá o som aqui certinho. Gente, a música é mais aleatória. Tá, enfim. Agora eu vou botar... Eu vou botar eu sempre. E vou botar as tags Roblox, viral e for you. Pronto, gente. Vou postar aqui, então. Pronto, gente. Vídeo postado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou compartilhar pra todos os meus amigos aqui. Vou enviar pra todo mundo que eu tenho adicionado. Pra eles curtirem e tudo mais. Pro vídeo já ir viralizando. Gente, eu amei esse vídeo. Ficou muito bom. A música melhorou tudo. Vamos clicar, clicar, clicar. Tomara que o povo venha curtir o meu vídeo. Ai, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Gente, eu tô indo aleatória. Eu segui muita gente aleatória também no TikTok. Então, é isso. Agora temos que aguardar o vídeo viralizar, né? Então, gente. Volto com vocês assim que tiver... Eita, peraí. Deixa eu só ver aqui. Nossa, alguém já curtiu. Calma aí, gente. Eu acho que eu vou mandar pra mais gente. Eu acho que isso aqui tá funcionando, hein? Estou lá bem nos debaixo, que eu ainda não fui. Mandar pra mais gente aqui, ó. Quanto mais gente curtir, melhor. Eu tô com um sentimento bom desse vídeo. Eu acho que ele vai dar muito boa. A minha meta é ainda fazer um vídeo estourar com 100k. Sei lá, gente. Estou decidida, ou pelo menos a gente chegar a mil seguidores na nossa conta. Será que a gente consegue? Não sei. Voltei aqui, gente. Pra mais um dia de atualização da nossa conta. A nossa conta cresceu mais um pouquinho. E olha só. Eu postei aquele vídeo, né? Ontem. E ele não pegou muita view. Foi entre 150. Mas já é muito bom. Aí hoje, eu fiz um vídeo. Só que eu postei mais cedo por causa do horário. Que foi desse aqui, desse hobby, gente. Que ele é um hobby impossível. Tipo, é real impossível. Vou mostrar pra vocês o vídeo aqui. Olha só. E aí eu postei. E daí ele começou a viralizar. Mas tem um quêzinho aí. Eu republikei com a minha conta normal. Da Natasha Panda no TikTok. Porque eu sigo muita gente. Então muita gente ia ver. Só que assim. Eu acho que eles não desconfiaram que sou eu. Só que teve muitos comentários. E eu vou responder aqui com vocês. Então, eu vou ter que me fazer distância. Tipo, aqui ó. Alguém comentou. A Natasha Panda republicou. Vou ficar tipo. Meu Deus. Sério? Você é falsa. Vovô. Falsa. Aqui ó. Alguém perguntou qual que é o nome. É Ayuana Test The Game. Que hobby estranho. Eu não conseguiria passar. Que parece muito difícil. Verdade. É impossível. KKKK. A Natasha republicou. Ó, mais uma aqui. Meu Deus. É sério isso? Gente, é atriz. Atriz. Para de ser doida. Gente, ele tá com 2.400 visualizações. Toda vez que eu atualizo, tá com mais. Então, ele passou o nosso primeiro vídeo. E agora ele é o nosso vídeo mais popular. Por enquanto. Quero ver nas mensagens. Se alguém me mandou alguma coisa. Essa aqui, gente. Essa má. Ela é minha amiga aqui. Ela sempre responde as coisas que eu mando pra ela. Somos amigas. Somos mulheres. Meu Deus. É impossível mesmo. Sim. Gente. Enfim. Não é muita gente que conversa comigo, não. Vou mandar um kkkk aqui pra ela. Que é legal tá interagindo, né? Porque quanto mais amigos a gente tiver pra sempre tá comentando seus vídeos, melhor ainda, né? Eu não sei se eu vou fazer mais um vídeo hoje, gente. Ou se bem que eu tô pensando, eu acho que eu vou gravar hoje. E amanhã de meio dia eu posto. E de noite eu volto com o resultado pra vocês. Então, eu queria fazer uma parte 2 desse vídeo com a fase 2 desse jogo. O problema é eu passar a fase 1 desse jogo. Mas vamos lá tentar. Gente, eu consegui passar da fase do jogo da primeira ali. Acredita? Eu tava passando. Eu passei. E não consegui salvar o checkpoint. Aí eu passei de novo agora, finalmente. E eu descobri que tinha que clicar em Z. Agora, vamos gravar aqui, gente, tudo pelo conteúdo, pelo entretenimento. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Bom, agora a gente só tem que jogar aqui, independente se a gente for morrer ou não. Eu não faço ideia do que vai acontecer aqui. Que que é isso, véi? Oi! Oxi! Gente, eu vou dar reset. Eu não consigo. Oxi! Ok. Eu acho que temos um TikTok pronto aqui, né? Porque só por causa disso eu já gostei. Perfeito! Agora, eu vou editar. E amanhã eu vou postar. Então amanhã eu volto com vocês pra gente ver o resultado deste vídeo aqui que eu vou postar no meio-dia. Então, bora lá! Amanhã. Gente, estamos no quinto dia. Ignorem meu estado aqui. É porque hoje é dia que eu não gravo. Mas, eu tô aqui pra atualizar vocês porque a nossa conta teve um vídeo viral. Aquele vídeo que eu fiz ontem lá naquele jogo difícil. Gente, ele viralizou e tá com 14 mil. E ele não para de subir as views, gente. Eu tô muito chocada. 14.3. Vocês viram? Eu atualizei aqui. Então, eu vou responder alguns comentários aqui junto com vocês. Porque teve muito comentário, gente. E eu tô respondendo todo mundo que tá aqui comentando no meu vídeo. Gente, sério, eu tô muito feliz. Eu não tava acreditando que ia viralizar. Foi o nosso primeiro vídeo viral. Republiquei de novo com a minha conta. E o povo ficou tipo, ah, não tá chapando, tá republicando. Mas eu, com uma boa atriz que sou... Vou responder aqui. Meu, meu, você não me viu nervosa, meu. Teve um comentário que eu respondi. O que eu preciso mostrar pra vocês? A Nath republicou. Eu. Que Nath! Senhora? Senhora? Mano, eu jogo muito esse jogo, mas tô nas últimas fases. Meu Deus! Meu Deus! A quarta é muito difícil. Eu não consigo passar daquela parede de labra. Labra não, labra. Gente, minha dica só ultimamente tá horrível. Meu Deus, sério. Nunca vou chegar lá. Realmente, gente. Eu não passo, acho que nem da segunda. Confia, você não viu o chefão. Meu Deus, que chefão. Gente, o legal do TikTok, caso você pretenda viralizar uma conta, é você ter muito comentário. E se alguém comentou no seu vídeo e você fizer uma pergunta pra pessoa, ela vai te responder. Ou seja, quanto mais comentários, mais chances o vídeo tem de melhor, entendeu? Então, por isso que eu sempre respondo fazendo uma pergunta, sabe? Gente, vamos atualizar pra ver se subiu mais. 14.5. Gente, não para de subir aqui as notificações. Tem muita gente me seguindo. Olha só, seguiu de volta. Gente, olha isso. Há 7 minutos, 10 minutos, 11 minutos. Meu Deus, 2 horas atrás. Olha isso aqui de tarde, gente. É tudo gente que eu não seguia mesmo. E nós estamos com 174. Gente, eu não sei o que vai vir amanhã. Eu vou ver se eu vou gravar mais alguma coisa. Tô tentando gravar mais uma desse jogo, porque ele é um dos vídeos que tá mais dando visualização. Então é isso, gente. Amanhã, volto com atualizações pra ver o que a gente tem de novo aqui. Amanhã, com certeza. Voltei, gente. Hoje é o dia 6. E vocês não acreditam o como que tá o nosso último vídeo. Gente, eu tô até passando mal aqui, porque de ontem pra hoje ele viralizou mais. E eu tirei o Republicado da minha conta pra vocês dizerem que é porque tá Republicado. Não, gente, eu tirei. E o vídeo passou de 180 mil visualizações. Vocês têm noção? Ele real viralizou. Então, a gente meio que já cumpriu a meta do vídeo. Mas, hoje eu vou fazer mais um, gente. Que é o quê? Que é basicamente o mesmo jogo. Só que é assim. Ih, meu Deus. Eu vou ficar surda. Acho que você já tirou a conexão. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tô aqui no jogo e eu vou jogar normalmente aqui. E eu vou pedir pra uma amiga minha pra ela mandar áudio gritando, gente. Daí eu vou colocar no vídeo, gente. Então, eu já vou morrer aqui. Ai, eu salvei o checkpoint aqui. Mas tudo bem. Tá, então vamos lá. Socorro. Essa frase eu aprendi a passar. Graças a Deus. Ou não, né? Gente, eu quero só ver a minha amiga gritando. Juro pra vocês. Eu tô vivendo por isso. Enfim. Ah, eu acho que tá bom. Deu na mesma coisa. Pronto, gente. Aqui já gravei. Agora eu vou editar e vou mandar pra ela dublar. E eu já volto com o resultado pra vocês. Meu Deus, eu tô muito ansiosa pra ver isso. Gente, ela me mandou os ódios aqui. Eu preciso compartilhar com vocês. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mano, você tem algum problema? Enfim, gente. Ela deu de tudo. Ela tá até rouca. Então, eu já editei e postei o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, gente. Ó. Tinha que encaixou perfeitamente. Eu amei. Eu amei. Agora eu vou fazer aquilo de mandar pros meus amigos. Será que teremos mais um vídeo viral? Eu aproveitei que o primeiro vídeo que viralizou foi desse jogo aqui. Então, a gente vai fazer mais. Porque quanto mais a gente tiver, o melhor vai ser, né? Porque vai viralizar mais ainda. Porque esse jogo tá em alta. Então, eu vou mandar aqui pro pessoal. Pra eles já virem comentar. Aqui, mandar, 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 mandar. O ruim que só dá pra mandar de 15 em 15. Mas, 15 vendo, já deu boa. Será que eu já tenho, viu, gente? Já tem 7 visualizações. Em pouco tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver se as pessoas já vão curtir. Acho que já teve curtida, hein? Eu acho que já teve curtida. Já teve uma curtida, gente. Vamos esperar, ver se tu vai ter algum comentário. Alguns momentos depois. Gente, não teve ainda comentário pelo que eu vi. Mas, amanhã eu volto com vocês pra gente ver o resultado desse vídeo aqui. Porque eu tô sentindo que ele vai viralizar também. Então, amanhã que é o último dia da semana. Vamos ver quantos seguidores a gente vai ter. E quantas mil esse vídeo vai ter. Já comentei aí quantos vocês acham que vai ter. Então, nos vemos amanhã. Amanhã, com certeza. Voltei. E, gente, hoje completamos uma semana da conta. E eu nem acredito que a gente chegou tão longe. Sério, eu não tava imaginando que ia dar tão certo assim. Eu pensei, ah, a gente vai chegar no máximo a 100 seguidores. Mas não. Fomos além. E nós estamos com 532 seguidores. O nosso vídeo de ontem tá com quase 7 mil visualizações. E aquele vídeo, gente, ele tá cada vez mais viral. Ele tá com 209 mil visualizações. Ele não para de crescer. Eu tô muito feliz que deu certo. Mas agora, quando esse vídeo sair, vocês vão descobrir a conta. E eu tenho certeza que vocês vão lá comentar que viram do vídeo, gente. Mas eu tô muito feliz. Eu amei gravar esse vídeo. Foi muito legal. E hoje eu tô com uma ideia pro próximo vídeo de criar outra conta. Mas eu não vou falar do quê. Porque senão vocês podem ver e vocês vão suspeitar. Agora eu vou deixar no ar. Se vocês quiserem mais, deixa o seu like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ouça o meu saco de panda quando for comprar robux ou prêmio. Gente, tô muito feliz que deu certo. Conseguimos atingir nossa meta de viralizar uma conta em uma semana no TikTok. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.